O RACE O RACE O RACE A carzinha leva vantagem Aí, o Sprint to Fire Time E o Tactical Sprint to Fire Time São valores padrão A gente pode considerar empate aqui Para as duas categorias Velocidade de movimento Assim, raramente você vai sair Correndo com o rifle de Sniper no meio do aberto Velocidade de movimento Primeiro que a diferença não é tão grande Segundo que geralmente você puxa a sua secundária para correr Então vou considerar isso aqui um empate Não é status tão importante ADS e movimento speed é importante Vou dar essa vitória aqui para a carzinha Uma vez que às vezes você vai estar fazendo Quando trocando com outro cara a distância Talvez no sniper você use A sua possibilidade de se movimentar De um lado para o outro Enfim, isso prejudica a sua precisão Mas nunca é demais um pouquinho De ADS e movimento speed Recuo, completamente ignorável para as duas Afinal de contas você tem mais do que tempo suficiente Durante os seus tiros Para alinhar a sua mira de novo Então o recuo não significa tanto E eu baixei a tela aqui Estraguei tudo Estraguei tudo Mas Fire Rate empate O range está aqui para a suíça ADS para a carzinha Isso aqui é padrão Isso aqui a carzinha leva Padrão Hip Fire não é relevante Velocidade de balas Praticamente a mesma coisa A car é um pouquinho mais rápida Velocidade de recarga Principalmente a car 98 Usando o Sniper Scope Que é a ótica de sniper Essa velocidade de recarga aqui É tenebrosa Você tem que colocar bala por bala E a suíça conta com carregador E a quantidade de tiros aqui No carregador 5 Para cada lado não tem problema Então nos status gerais A gente vê que tem duas vitórias Para cada lado Vamos dizer assim O restante é praticamente empatado Uma das coisas que mais me incomoda Na carzinha É isso aqui É o fato dela Carregar bala por bala Nós vamos acompanhar então No que que essas vitórias Refletem exatamente Quando a gente vê aqui Status base Por que que eu marquei Que a Suíça K31 Ela é mais eficiente Em relação à distância Beleza? Se você clicar aqui Aqui está escrito que o alcance dela É de 50 metros Mas o alcance dela Ele não tem drop off A Suíça Ela não perde dano A distância Então vão ser sempre Estes valores de dano É bem absurdo Todas as snipers Perdem valor com a distância A categoria Rifle de sniper Em oposição A categoria Marksman Rifle Ou rifle de atirador Que é a categoria Da carzinha Elas tem Esse nicho De mais longa distância Então a Suíça Está na mesma categoria Da X-50 e da HDR A K98 Está na mesma categoria Da Drago 9 E de outras Da SPR Por exemplo Então por isso que eu marquei lá Que em relação à distância A Suíça K31 Tinha vantagem Ela mantém Ela retém o seu dano Se você acertar no peito É 180 Independente da distância Beleza? Já a carzinha Aqui no site Está bugado Mas ela tem Queda de dano Aqui está bugado Quando estava funcionando Se você clicasse aqui 62 metros Ou 62 mais A gente tinha uma queda Se eu não me engano No peito Ia para 90 De dano E no estômago E extremidades Ia para 70 e pouco 70 Mais ou menos 70 Aproximadamente 70 Essa era a queda De dano Da carzinha Então nós temos Essa desvantagem Porém Essa distância aqui Também é a distância base 62 Com os 50% Que a gente tem lá Do cano e do supressor monolítico Vai para uns 90 metros 90 Aproximadamente Entre 90 e 100 metros Essa distância Esse alcance efetivo E é um nicho bacana Para a Sniper Não é uma distância Que falta não Tá bom? Então a carzinha Está no bom lugar Porém para tiros Acima de 90 metros Ela vai perder Um pouquinho de dano Isso aqui é interessante de ver E aqui tem o sumário De todas as características Dá para você Dar uma comparada Aqui também Agora a gente vai Para os gráficos De TTK Não que seja Alguma coisa Muito relevante Mas vamos lá Primeiro tiro na cabeça Isso considerando também A puxada da mira Porque todo rifle de sniper Você tem que puxar a mira Para atirar As situações de no scope São raríssimas Então aqui você vê Exatamente os 356ms E a carzinha tem Para puxar a mira E aqui você tem Os 474ms Que você tem Para puxar a mira Da Suiz A carzinha Tendo uma puxada De mira mais rápida Tem um porém Tem um porém E aí eu falei Que a gente ia compensar Baseado em valores assumidos Aqui no True Game Data Nós não temos o teste ainda Nós só temos o teste Da boca e do cano Nós não temos o teste ainda Do laser E também da fita Da fita serpente Enfim Na car Estes dois combinados O laser e a fita Eles somam 63ms De velocidade De mira Reduzida MS não é M barra S MS é MS M barra S é metros por segundo Tá Se a gente assumir Que tanto o laser Quanto a fita Somados Tem 63ms Também Na Suiz Esse tempo aqui cai Para 413 Né 413ms É um pouquinho mais próximo Aí dos 350 Que a carzinha tem Ainda não é igual Ainda é superior Ainda é um valor Que está um pouco acima Mas não é tanto assim Então no jogo Eu uso O laser de 5mW Que diminui O tempo de ADS Eu uso a fita Serpente Gru Eu acho que chama E diminui O tempo de ADS Também A gente não sabe Exatamente quanto Mas Estima-se Que essa reta Comece Em algum lugar Por aqui Por aqui Por aqui Enfim E é a mesma inclinação A inclinação Que é relativa A velocidade das balas Como a velocidade das balas É muito parecida Você vê que a inclinação Das retas É muito parecida Também entre as duas armas Tá bom Ah Ogro Mas o tiro na cabeça Não mata instantâneo Mata Por que que as Por que que está demorando mais Para matar Conforme o alvo Se distancia Porque tem a velocidade De viagem da bala Até lá Se o alvo tiver aqui A um metro de distância Ele vai tomar o tiro Quase que instantaneamente Se ele tiver A 150 metros de distância Vai matar instantaneamente Só que a bala Precisa percorrer Essa distância Até chegar lá Então ela Tem um tempinho aqui Um 100 ms Alguma coisinha Para acertar Esse alvo Beleza No peito A gente vê que Nós precisamos De mais tiros Para matar E independente A carzinha Quem está por baixo Tem o menor time to kill Ou seja O menor tempo Para matar Aqui está o ponto de quebra Da cara Como está informado Lá no site No momento Está informando Que não tem quebra De dano E ela não está perdendo Mas a carzinha Sempre perdeu Eu vou checar isso Para você Eu vou fazer um double check Com o Tony Não sei se está bugado Vamos dizer Eu falei que estava bugado Ali Mas antigamente Isso eu tenho certeza Fiz outras comparações De rifles e de sniper Tanto a SPR Quanto a carzinha Perdiam dano Com a distância Conforme eu mostrei Para vocês No site não está mostrando A gente vai conferir De novo Mas aqui seria A quebra De dano Da cara 92 metros Lembra que eu falei Com vocês Que ia ficar Alguma coisa Entre 90 e 100 Então está aqui A quebra de dano 92 E a Suisse Tradicionalmente Não tem Desde que ela entrou No jogo Tem uma coisa Que está estranha Aqui no site Se vocês forem testar Que é a quantidade De tiros Que você precisa Nas extremidades Veja que a inclinação Da reta mudou Completamente A reta é inclinada Sim Para todos os outros Multiplicadores Cabeça Peito E estômago E claramente Você tem que saber O que você está fazendo Porque essa reta aqui Não faz O menor sentido Essa reta aqui Está me dizendo Que a velocidade Das balas Das duas snipers É muito maior Do que é Na verdade Está vendo que está quase instantâneo Se eu for ignorar A velocidade das balas O gráfico é assim O gráfico é retinho Então esse gráfico aqui Está errado Vou avisar o Tony também Mas basicamente é isso O que a gente pode falar É o seguinte Se você gosta De um rifle Com mais mobilidade Mais potencial De quick scope Uma cadência Ligeiramente melhor E um alcance Para média distância A carzinha É o rifle da vez Se você não se irritar Claro Com aquele status Que eu trouxe Para vocês Que é o status De velocidade De recarga Que é um negócio Que me deixa tiltado Levemente tiltado E se você quer Um rifle com mais versatilidade A gente pode até colocar Aqui 413 Baseado nos valores Que a gente assume Que poderia ser Ali o laser Mais a fita Fica mais lento Mas não é Mais lento do mundo E tem um alcance Sem queda De dano Então Eu diria que a Suisse Ela é mais versátil Porque ela atira Melhor Tem um perfil de dano Um pouco melhor A distância E não tem queda de dano 154 no peito Verso 180 no peito E a carzinha Para mais média distância Se você quer dar Aqueles quickscopes Nervosos Com bastante confiabilidade Usando as retículas Do Modern Warfare Que você consegue Customizar De uma maneira Bastante gostosa Já a Suisse K31 Você não consegue Mexer Na retícula Da ótica padrão Do escopo padrão Do Modern Warfare Então é bem chato Essa característica As duas armas São diferentes Se você é sniper Você já experimentou Coloca aí Para a gente Qual a sua preferência Na descrição Antes que eu me esqueça Você que está curioso Por um loadout De Suíça Está aqui o que eu venho usando E recomendo Supressor Gru Padrãozinho Para silenciamento E também alcance O cano reconhecimento Que é o cano Que dá mais velocidade de bala Não tem motivo Para usar outro Até porque O alcance Da Suíça Como vocês viram Não tem drop Não é influenciado A mira de 5 miliwatts Que melhora O seu ADS A gente ainda não sabe O quanto Não está testado Lá no True Game Data Esse tira as elásticas aéreas Melhora o seu ADS Também Não sabemos o quanto Empunhadura brutal Te dá mais velocidade De movimento E te dá mais Estabilidade Estabilidade Esse aqui é o loadout Que eu tenho usado Cara Estabilidade de mira É o seguinte Eu estou te falando Você não precisa Puxar a respiração Hora nenhuma A mira fica tão quietinha Que você simplesmente Não precisa prender a respiração Então testem esse loadout Aqui Que é garantido Pelo o grão Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe o seu like Compartilhe E se inscreva no canal Lives todos os dias Em twitch.tv Barra Jogue como Ogro Às 9 da manhã Conteúdo exclusivo No Instagram e no TikTok Um beijo do Ogro Nosso conteúdo É diferente E se inscrever no canal